Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, semana passada agora eu cheguei em casa e como acho que quase todo mundo já entra no Instagram, né? Eu lembro que eu abri a porta e tal, fui pegar alguma coisa pra comer e entrei no Instagram. E o primeiro que apareceu foi o Padre Fábio de Melo. E pra quem já me perguntou, sim, eu sigo o Padre Fábio, eu acho ele uma pessoa maravilhosa, um homem profundo que viveu experiências, assim, muito profundas pra trazer os conteúdos que ele traz, só uma pessoa com uma vivência muito grande, né? Uma maturidade, uma sabedoria muito grande pra trazer as coisas que ele traz. E já aproveitando, gente, que eu tô falando dele, algumas pessoas, teve gente evangélica que me perguntou, ai, Mário, eu sendo evangélica, posso assistir o Padre Fábio? Ai, gente, eu fico pensando, meu Deus do céu, quanto a nossa sociedade, a nossa cultura ainda tem coisas lá de trás, assim, enraizados de religiosidade. Gente, Jesus nunca veio ensinar religiosidade, ele veio pra ensinar o amor, sabe? Existe religião e a religiosidade, o que é religião? Religião significa religare, que é religar o homem com Deus. E a religiosidade são essas regras, esses protocolozinhos, esses rituais, essas coisas que foram instituídas por homens e não por Deus, entende? Você pode, talvez, não concordar com tudo que uma pessoa diga, mas você pode aprender com aquilo que ela tem de bom. Outra coisa que já me perguntaram também, e essa eu já recebi várias perguntas, Mário, eu tenho muita vontade de ler o Osho, mas eu tenho medo, porque na minha religião eles falam mal do Osho e tudo. Gente, eu não julgo, eu entendo, porque eu já fui uma religiosa, eu já fui uma bitolada, assim, sabe? Tipo, de não estar aberta pra aprender coisas novas e saber colocar o filtro. Eu amo ler o Osho, eu tenho quase todos os livros dele, já li vários e pretendo ler os outros, porém eu não concordo, como eu falei aqui num vídeo que eu indico vários livros, talvez quem tá assistindo esse vídeo vai falar, Mário, indica livros pra gente. Tem um vídeo aqui no meu canal, gente, que se chama Troque e Angústia pela Leitura, que é só indicação de livros, livros, assim, alguns dos livros que mais marcaram a minha vida. Então, assim, ó, eu amo ler o Osho, porém eu não concordo com tudo que ele fala. Tem algumas coisas que eu, opa, peraí, isso vai contra os meus princípios, entende? Mas, poxa, tem muita coisa boa aqui. Então a gente tem que ter maturidade pra saber colocar um filtro em tudo aquilo que a gente vê, que a gente escuta, pra gente saber ver o que que faz sentido pra gente, o que tá em concordância com os nossos princípios e pronto, gente. Só pessoas maduras e pessoas humildes que sabem colocar esse filtro. Por quê? Pessoas maduras, elas sabem discernir. Pessoa imatura, ela parece uma folha levada pelo vento. Sabe, se o vento sopra pra lá, ela vai pra lá, se o vento sopra pra cá, ela vai pra cá. Ou seja, se ela lê o Osho, ela, ai não, então é o Osho que tá certo. Ela vai lá, tipo, eu vou fazer tudo que o Osho manda. Aí se ela vê não sei quem, se ela lê o livro do fulaninho de tal, não, então é isso daqui. Entende? Ela não sabe, tipo, reter aquilo que tem de bom em cada um e entender que ela não precisa concordar com tudo. Ela pode gostar de um autor ou de alguém sem concordar com tudo que a pessoa fala. Então, gente, pra mim, tá? Não tô falando pra você. Eu leio e retenho aquilo que tem de bom. Então eu falei, as pessoas maduras, pra saber colocar o filtro, e as pessoas humildes. Por quê pessoas humildes? Porque as pessoas humildes, elas estão sempre aprendendo. Elas têm essa consciência que elas podem aprender com todos, com qualquer situação. Elas têm humildade pra aprender com uma criança, em qualquer circunstância, observando, né, que nem eu tô aqui, às vezes, e... Sempre tem uma pombinha que vem aqui na janela me fazer companhia. Nossa, e eu paro tudo. Eu paro tudo e fico observando. E Deus fala, sabe, através dessa pombinha, assim. Então, tipo, a gente tem que ter humildade pra estar aprendendo de todas as formas. Colocar um filtro, reter o que é bom e lançar fora o que é ruim. O próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5, 21. Ele fala assim, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Paulo falou isso, entende? Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O que é bom pra você, o que faz sentido pra você. Ok, você retém aquilo que não é, joga fora. Mas aprenda a ter essa maturidade. Ok, gente? Mas voltando, cheguei em casa. Nossa, que introdução, né? Gigante. Cheguei em casa, entrei lá, Padre Fábio. Daí eu peguei e cliquei no perfil dele. E aí tinha lá, tem nos destaques, né, no Instagram, aquelas bolinhas, pra quem não sabe o que fica em cima. E aí tem lá uma chamada Solidão Fértil. E eu fui assistir, cliquei lá, porque eu gosto, a palavra solidão me chama atenção. Não solidão no sentido de se isolar, de não ter amigos, de não sei o que lá. Mas solidão no sentido de solitude, porque são os momentos de solitude que a gente aprende muita coisa. A gente ficando sozinho com a gente mesmo, que a gente se conhece. Então eu acho extremamente necessário você ter os momentos de solitude, os momentos só pra você. Onde você vai estar se autoconhecendo, se descobrindo, ouvindo. Que nem eu falo da meditação e da oração. Oração você fala com Deus, meditação você escuta. Aí tem gente que vai lá e só fala, fala, blá, 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 um monte de coisa. Ai, né, que nem Jesus falou, não pense que vocês serão ouvidos por muito repetir, repetir, repetir. Chega lá e blá, 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 tipo, meu, e na hora de Deus falar você, tipo, sai. E a meditação, e você ficar em silêncio, tipo, calar e escutar. E você se escutar, escutar Deus, sabe? É no silêncio, é na solitude, não dá, sabe, pra você não ter esse momento. A gente tem que ter. Enfim, e aí, quando eu cliquei lá no Solidão Fértil, depois que vocês entrarem no perfil dele, vocês podem assistir todos os stories. E o padre, Fábio de Mello, ele teve depressão e síndrome do pânico. E aí, nesses destaques, nesses stories, ele fala que ele teve isso por quê? Porque ele se doou demasiadamente pras pessoas e acabou esquecendo dele. E que quando a gente esquece da gente, a gente fica só nessa de se doar, se doar, se doar pros outros, você, além de acabar adoecendo, né, você não consegue oferecer pro outro algo de qualidade. Então, ele acabou se doando demais e se esquecendo dele mesmo. E eu sei que é isso que eu já passei, por isso já falei pra vocês aqui em outros vídeos. Eu fui missionária, né, uma hora eu vou contar a minha história de novo pra vocês, que eu já contei numa live também. Vocês me pedem muito. Então, quando eu fui missionária, teve um período que eu, tipo, eu esqueci de mim. Eu cuidava das pessoas, assim, 24 horas por dia. Eu trabalhava, meu celular ficava ligado, me ligavam às 5 da manhã, eu atendia. Então, eu acabei, de uma certa forma, me deixando de lado. E não entendia que eu sou a minha prioridade, que eu tenho que cuidar de mim primeiro. Eu tenho que estar bem. E aí, tem aquele papo lá. Tá, mas e cadê o amor? Amai o próximo como a ti mesmo. Eu já falei aqui, gente, é impossível você amar o próximo, você dar algo de qualidade pro próximo, se você não se ama, se você não se coloca como prioridade. Você é a sua principal prioridade. Esses dias eu tava sentindo umas dores no estômago e uma amiga minha falou Mari, tu tem que ir no médico ver, né, isso, o que é essa dor, tal. E você também não tá se alimentando direito, né, mocinha, não sei o que. Enfim, levei uma bronca dela, né. Daí eu falei, não, não, eu vou marcar, vou marcar, vou marcar. E o tempo passava e eu nada de marcar, de vez em quando eu tinha essa dor. E daí ela falou assim, Mari, peraí, você tá se deixando pra depois, você tá adiando muito essa consulta. E isso não é amor próprio? Você se cuidar? Deu tonho, tipo, levei da cabeça, né. Eu falo tanto de amor próprio e eu, ai, na correria, na correria, fazendo o que eu amo. Mas também eu não posso ser extremista e deixar de cuidar das outras áreas da minha vida. E daí levei na cabeça, eu falei, você tem razão, é uma verdade. E achei muito interessante também, porque essa mesma amiga, ela passou por um conflito, e eu acho que as mães passam muito por isso, né. Ela teve um bebê e, nossa, e os primeiros tempos eu sei que é esgotante, né, gente. Apesar do prazer da maternidade, às vezes é pesado, né. Ficar acordada a madrugada toda, dormir só umas duas horas e tal. Algumas amigas minhas que eu vou visitar quando tem bebê, pelo menos elas ficam com, parece um zumbi, assim, nos primeiros meses. E aconteceu que essa minha amiga, ela tava, tipo, nossa, ela tava esgotada, assim, sabe. Uma super mãe, uma super mãe que dá o melhor dela, assim, uma mãe impressionante. Mas ela tava muito cansada. E ela tava pensando em colocar o filhinho com nove meses na escolinha, por meio período, pra ela ter pelo menos um tempo pra ela, né. Pra ela ter um pouquinho da vida normal que ela tinha antes, no sentido de se cuidar, de cuidar das coisas dela também. E ao mesmo tempo ela sentia um pouco de culpa, será que eu coloco, será que eu não coloco. Enfim, ela pegou e colocou. E foi a melhor coisa que ela fez. Ela falou, Mário, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque enquanto ele tá na escolinha, eu tô cuidando das minhas coisas, né. Eu vou no salão, eu faço as coisas que eu tenho que fazer. E aí, quando eu tô com ele, eu tô por inteira. Aí é aquele tempo de qualidade. Porque eu já, ou eu descansei, ou eu fui fazer algo que eu gosto. E aí, eu tô com ele. Nossa, quando eu vou buscar ele na escolinha, eu vou com todo o gás. E eu percebi que antes de colocar ele na escolinha, eu não tava dando essa qualidade de tempo pra ele. Porque eu tava sempre tão cansada, tão cansada, que eu não conseguia dar o melhor. Então, se você é mãe, se você tá passando por isso, não sinta culpa. Você tem que tá bem pra você poder dar o melhor pro teu filho. Sabe? Isso é amor. E quando a gente ama os outros, a gente quer dar o melhor. Então, em primeiro lugar, pra gente dar o melhor pros outros, primeiro a gente tem que dar o melhor pra gente. Como quando a gente entra no avião, né, que os tripulantes falam que se acontecer alguma coisa, vai cair aquela máscara de oxigênio. E fala, porém, se você tiver com a criança, coloque primeiro em você, depois na criança. Ou seja, primeiro em você. Você tem que tá bem pra você poder cuidar do outro. Então, entenda isso. Você é prioridade. Você tem que cuidar primeiro de você. Amar primeiro você. Ter esse tempo de qualidade contigo. Todos os dias você tem que ter um tempo pra você. Imagina, tem 24 horas do dia, você dedica o teu trabalho a filhos, marido, esposa, amigos, a fazer mil e uma coisa ou passar horas, né, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, não sei o que lá, e você não tem um tempo de qualidade com você. Então, veja primeiro as suas necessidades. Depois você vê as necessidades dos outros, certo? Eu não tô falando pra ser egoísta, porque senão eu não estaria aqui disponibilizando o meu tempo pra gravar esses vídeos, pra que vocês tenham um conteúdo gratuito que possam ajudar vocês. Então, não é ser egoísta. É você se olhar em primeiro lugar, quais são as tuas necessidades, cuidar de você em primeiro lugar, depois das outras pessoas, depois do resto. Não abandonar outras áreas da tua vida, porque às vezes as pessoas focam tanto numa única área que elas esquecem as outras. Então, assim, a gente tem várias áreas da vida e a gente precisa cuidar de todas elas. E, em primeiro lugar, a gente mesmo. Bom, então é isso, gente. Essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui pra mim, de se inscrever no meu canal, aciona o sininho que tá aí pra você não perder os próximos vídeos. Lembra de deixar lá embaixo também seu comentário pra mim, porque eu amo ler os comentários de vocês. E se você quer fazer parte da minha lista VIP e receber os meus conteúdos de primeira mão e também receber as notificações de quando eu abrir uma nova turma do meu programa de uma vida comum pra uma vida extraordinária, é só você clicar no link que tá aqui embaixo e cadastrar o seu e-mail. Pra quem ainda não sabe, o meu conteúdo todo já tá no Instagram, então você pode... escutar os meus vídeos, tudo dirigindo, fazendo qualquer outra coisa. E também lembrando que tem outro canal meu aqui no YouTube, a pedido de vocês, né? Principalmente as meninas que me pediam muito como que eu faço meu cabelo, enfim, todas as dicas de beleza. Então, eu abri um outro canal pra não misturar os assuntos. Esse de desenvolvimento pessoal é um. E o canal cheia de graça é outro voltado só pra área de beleza. Então, entrem lá, se inscrevam, compartilhem. Tá bom, gente? Gratidão pelo carinho e pela atenção. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho